Calma A vida é um livre agente É quem tem a caneta Por isso eu te digo Cuidado, esfria a cabeça Porque o que se escreve hoje Reflete depois Depois não tem como voltar Calma Faz parte do processo Tenha calma Tá perto do sucesso Tenha calma Deus tem nas mãos a força e o poder Pra te fazer vencer Eu disse calma Não vá jogar a sua vida fora Pra tudo tem seu tempo, sua onda Você é quem escolhe o que vai ser Se é ganhar ou perder Calma Calma A vida é um livre agente Quem tem a caneta Por isso eu te digo Cuidado, esfria a cabeça Porque o que se escreve hoje A vida fora Pra tudo tem seu tempo, sua hora Pra tudo tem seu tempo, sua hora Você é quem escolhe o que vai ser Se é ganhar ou perder Calma 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 Faz parte do processo Tenha calma Tá perto do sucesso Tá perto do sucesso Tenha calma Deus tem nas mãos a força e o poder Pra te fazer vencer Eu disse calma Não vá jogar a sua vida fora Pra tudo tem seu tempo, sua hora Eu disse calma Você é quem escolhe o que vai ser Se é ganhar ou perder Calma 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 Calma